Você é a luz Você é a luz É raio, estrela e luar E luar Manhã e o sol Meu iaia, meu iô iô Meu iaia, meu iô iô Dirija aqui, vamo lá, dirija esse clipe aqui, ó Fica, meu não Quando tão louca, me beija na boca, me arra no chão Me suja de carmim Me põe na boca ao mel Dirija o que, vando? Vem, vando Me põe na boca ao mel Boca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Eleva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é a luz Você é a luz É raio, estrela e luar E luar Manhã e o sol Meu iaia, meu iô iô Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca, meu não Quando tão louca, me beija... Vamo voando, vamo lá Vamo trabalhar Quando tão louca, me beija na boca, me arra no chão Vamo, 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 vamo Me suja de carme Me põe na boca o mel Vem bando, me ajuda aqui Louca, louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz É a estrela e o ar Meu iaia, meu ioiô Meu iaia, meu ioiô Você é luz